É preciso, realmente, melhorar a qualidade da escola e melhorar a qualidade do ensino. É preciso que a escola tenha equipamentos adequados e que tenha educadores eficientes, senão não tem solução. No caso, por exemplo, dos assentamentos, existe até uma escola boa. Construída pela administração municipal. No entanto, as deficiências decorrem não só da forma da ocupação, da forma que é montado o assentamento, que é instituído o assentamento, como também pelos professores que não têm o devido treinamento, que estão ali, ora com o assentamento, ora surpreendido com outro assentamento e sem o preparo, etc. Então, acho que, na discussão do ensino, é preciso observar rigorosamente a natureza da clientela que vai frequentar a escola. Aí, sim, nós podemos criar uma escola que tenha qualidade, com professor que seja eficiente e que possa dar a resposta que toda a sociedade espera. Parabéns à vossa excelência por, mais uma vez, abordar um tema de tamanha relevância como a educação. E a solução dos graves problemas sociais, eu não tenho dúvida. A esmagadora maioria delas passa necessariamente pelo bom desempenho da escola pública. Muito obrigado, senador Walter. O senhor trouxe diversos pontos para refletir. Primeiro, eu quero dizer ao prefeito Beto que ele não precisa se preocupar de não ter conseguido, porque é impossível um prefeito conseguir dar o salto sozinho. Eu não acredito que uma cidade consiga dar o salto no IDEB de todas as suas escolas sem o apoio federal, o apoio radical federal. Pode fazer uma escola integral e é muito bom isso, muito, muito. Mas o salto virá dos recursos federais. Mas não o recurso de dinheiro apenas, é o recurso de buscar professor no Brasil inteiro. É o recurso de buscar o computador no Brasil inteiro. É o recurso da arquitetura ser feita conforme o que existe de melhor. Segundo, eu estou de acordo com o senhor que o IDEB é uma das melhores coisas que a gente teve. Agora, o IDEB é como um termômetro. É muito importante, na casa que tem crianças doentes, ter um termômetro, mas não cura. O termômetro apenas indica o tamanho da febre. Para resolver, é preciso dar um remédio. Nós estamos hoje com um ótimo termômetro, que é o IDEB, mas não estamos com os bons remédios que são necessários. Temos até alguns poucos remédiozinhos. Temos o Fundeb, temos a merenda, temos o livro escolar, mas são aspirinas importantes, mas não fundamentais. Agora, o que o senhor trouxe mostra como é possível, com um gesto, numa escola, dar um salto. Se a gente faz numa escola, por que não faz em toda a cidade? Hoje, eu conversei com o empresário Jair Ribeiro, que eu não sei se o senador Suplicy conhece, de São Paulo. É um empresário da área de informática, que tem se dedicado muito, o doutor Jair Ribeiro, à educação, com o programa de adoção de escolas. Ele adota escolas. E a primeira coisa, sabe qual é? Não é dar equipamento, computador, tapagoteira. Não. É levar sistemas de avaliação. Para com o sistema de avaliação e acompanhando a escola. E aí, ele dá os incentivos. Hoje, eu fiz um desafio para ele. Adote uma cidade. Por que a gente só adota escolas isoladamente? Adote todas as escolas de uma cidade? Claro. Uma cidade, quatro, cinco escolas. Não é difícil. O erro do grande Leonel Brizola foi ter feito os CIEPs por unidades escolares, e não por unidades urbanas. Se, em vez de ter feito 500 CIEPs, tivesse feito 40 cidades, onde todas as escolas das cidades fossem em horário integral, com professores de uma carreira especial, diferente da carreira tradicional, ninguém teria acabado mais isso. Nós, no governo Lula, no primeiro ano que eu fui ministro, começamos isso, em 29 pequenas cidades do Brasil. Pena que leva muito tempo para começar. Levamos dez meses. Até conseguiu o dinheiro do próprio ministério. Repassamos o dinheiro para os prefeitos em dezembro. Em janeiro, o programa acabou com Deus sair. Hoje, o presidente Lula poderia ter, senador Suplicy, pelo menos mil a mil e quinhentas cidades, onde todas as escolas seriam em horário integral. Os professores teriam uma carreira especial. Provavelmente, entre essas mil e quinhentas, não estaria São Paulo. Não estaria Brasília, mas estariam cidades de São Paulo, cidades do... Não estaria Brasília, mas estaria com as escolas.